Porque assim, né? Não tem motivo nenhum pra eu colocar uma foto de um menino na tela de bloqueio do meu celular. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem saudade dos seus? Você tá brincando comigo. Fala, galera! Eu não sou o Brenner Mariano, mas eu vim fazer uma trollagem com ele aqui hoje. A trollagem vai ser o seguinte. Vou testar os ciúmes dele hoje. O Brenner, ele não é uma pessoa muito ciumenta, mas lá no fundo eu sei que ele tem um ciúmezinho. E aí eu quero testar isso hoje pra ver se ele tem ciúmes mesmo ou se ele não liga igual ele fala. Ó, eu vou explicar pra vocês como que vai ser essa trollagem, mas eu tenho que falar rápido porque senão ele vai voltar pro quarto. A trollagem vai ser a seguinte. Uma coisa que eu sei que o Brenner sente ciúmes, mas ele tenta esconder, é do meu ex. Então hoje eu vou simplesmente colocar a foto do meu ex na tela de bloqueio do meu celular. Mas calma, gente, que claro que eu não vou colocar a foto do meu ex de verdade. Eu vou pegar uma foto de um menino qualquer e vou colocar na tela de bloqueio do meu celular. Eu ainda nem pensei em quem que eu vou colocar. Mas isso aí eu penso na hora ali que eu estiver procurando e eu mostro pra vocês. E com certeza ele vai achar que é meu ex. Porque assim, né, não tem motivo nenhum pra eu colocar uma foto de um menino na tela de bloqueio do meu celular. Mas enfim, já deixa o like aí pra vocês mostrarem que as minhas trollagens são muito melhores que as dele. Então vamos começar essa trollagem. Gente, seguinte, peguei essa foto aqui do Zeke Efron e vai ser ela. Ah, mas tá muito engraçada. Vou colocar aqui a imagem de fundo do celular. Vou até colocar o rosto dele aqui entre os números porque aí fica até mais difícil dele reconhecer. Vai que ele conhece o Zeke Efron. Vou colocar aqui em ambas e pronto, ó. Gente, olha isso. Já coloquei a foto aqui. Mas vocês acham que ele vai ficar com ciúmes? Eu acho que sim, hein? Gente, agora é o seguinte. Eu vou colocar aqui um alarme no meu celular. E aí quando eu sair, o alarme vai tocar e com certeza ele vai vir desligar. E aí ele vai acabar vendo a foto de bloqueio que tá. Só vai estar aqui vocês escondidos, ele e o celular pra gente gravar. Porque eu quero pegar a reação dele assim que ele vê. Com certeza eu acho que ele vai me perguntar. E aí essa vai ser a trollagem. Eu quero ver qual vai ser a reação dele quando ele vê que tem outra pessoa, que provavelmente é meu ex, na tela de bloqueio do meu celular. Então eu vou esconder vocês aqui em algum lugar. E aí eu já volto. Gente, escondi vocês aqui de um jeito que ele não vai ver. E aí eu vou esperar ele chegar no quarto pra eu colocar o despertador. Pra eu decidir o horário certinho que eu vou colocar. Vou sair e vou deixar ele sozinho com o meu celular. Depois eu vou com a Natália. Sabe o que eu vou fazer pra gente daqui a pouco? Hum. Pala Italiana. Ai, meu fone. Minha mãe falou pra gente fazer. Delícia, a adiota que ficou boa, tá? Eu fiz, né? Eu gosto de Pala Italiana. Também. Deixa eu levantar pro meu banheiro. Deixa eu trazer aí pra dar a idade. Ai, que delícia. Galera, daqui a pouco eu vou fazer uma sobremesa aqui com a minha namorada. É surpresa. Vocês vão ver o processo todo da gente fazê-lo. Vocês vão ver que engraçado que é quando a gente se junta na cozinha pra fazer alguma coisa gostosa. Entendeu? Porque assim... É muito bom. O que é isso aqui? Tá brincando comigo, velho. Não, não tô cristãs não. Ô, amor! Amor, chega aqui! Não, não é nada que eu sempre falo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem saudade do seu ex? Meu bem, o que você tá perguntando? Você tem saudade do seu ex? Responde assim ou não. Não, meu bem. Então, por que ele tá aqui na foto de perfil... Esse é seu ex, não é? É, é o ex. É seu ex? É. E você colocou de foto de perfil de celular? Tem que te explicar? Amor, que explicar? Que explicar, né? Foto de perfil de celular? Não, é sacanada. É de verdade. Tá, deixa eu te explicar. Tá, tira a foto dele. Não vou tirar. Deixa eu te explicar. Por que você tá rindo? Você tá muito engraçado, hein? Não é motivo de escassem. Você acha que tem graça isso? Tá, deixa eu te falar uma coisa. Não, você não acha que isso é um desrespeito, não? Não, deixa eu te falar uma coisa. Tá bonita a foto. Tá estiloso. Tá brincando. Eu tô rindo. É que você tá muito engraçado. Vamos fazer o seguinte, então. Põe a foto do seu ex no celular e põe a foto da minha ex no meu celular. Você não vai pôr. Lógico que eu vou pôr. É totalmente diferente. Me dá, amor. Deixa eu pôr. Eu vou pôr, uai. Não vai pôr. Uai, por que você pode pôr do seu ex e eu não posso pôr do meu ex? Porque é totalmente diferente. O que é diferente? É diferente. Amor, você sabe que é diferente e você não vai pôr. Tira a foto do seu ex daí, por favor. Não. Você sabe que isso é desrespeito total, né? Meu bem, fala com isso. Não, amor, amor, amor. Meu bem, não. Não, pera aí. Não, 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 não. Eu acho totalmente desrespeitoso isso que você tá fazendo. Não é. Eu não sei se isso é uma brincadeira, por que que você tá rindo. Eu acho desrespeitoso mesmo se for uma brincadeira. É sacanagem. É seu ex. Nem se fosse brincando, entendeu? É seu ex, velho. É seu ex. É uma pessoa que você deveria esquecer e você tá colocando de foto e perfil do seu celular. Tá, galera. Você tá falando sério? Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu colocar meu celular. Não vai pôr. Eu vou colocar a foto da minha ex no meu celular pra você ver como é que é bom. Vou, vou, vou. Vou pôr agora. Então põe. Agora. Não vai pôr. Vou achar no Instagram. Você não vai pôr. Vou seguir e vou colocar a foto de perfil. Então segue. Então me dá. Porque eu não sigo. Então não vou seguir não. Só vou colocar a foto de... Não vai pôr. Ah, então tá. Não, meu bem. Não, tá bom. Deixa eu ir logo na sala. Não, não quero. Não quero. Não quero abraço. Não quero abraço. Deixa eu te mostrar o negócio. Não, não quero ver nada, não. Deixa eu pegar meu celular. Eu tô vendo que é seu ex. Oh, lindo seu ex, hein, maravilhoso. É, fica com ele. Tchau. Quem que é esse, meu bem? Seu ex. Nossa, meu bem. Você não conhece ele? Seu ex? Eu não quero. Vem aqui. Vem aqui o quê? Olha a galera aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Não, eu vou te falar uma coisa. Trolagem é legal. Não sei se isso foi ideia da galera. Mas isso é pesado. Colocar a foto do seu ex até pra trollagem. Pode falar? Galera, eu não gostaria dessa trollagem. Foto de ex no celular? Não, deixa eu falar. A galera me deu essa ideia no comentário de um vídeo. Só que o que eu fiz? Eu aprimorei ela. Isso aqui é o Zac Efron. Quem que é o Zac Efron? Eu nem sei se eu falei assim, mas ele é do Raiz Comisco. Nem sei se é assim que fala. O aquele ator. Aquele filme? É, só que ele tá muito diferente. Ele não era novo. Ah, aquele que usava o cabelo mais pra baixo, assim, jogadão. Isso, ele que dançava. Nossa, velho. Você ficou com ciúmes do menino do Raiz Comisco. Mas lógico, você falou que é seu ex. Mas eu falei porque a galera falou pra eu falar. Eu não sei quem que é seu ex. Eu nunca vi ele. A pessoa que você falasse que era, eu ia sem acreditar. A galera falou pra eu fazer. Eu não tô dizendo essa coisa. Fiz. Não tô acreditando. Sinceramente. Meu bem. Não. Foi legal. Deixa eu falar com a galera. Galera, é o seguinte. Essa foi pesada. Essa foi pesada porque eu achei que era o ex dela. Eu tava ficando muito triste, de verdade. E eu ia colocar a foto da minha ex só de sacanagem, entendeu? Não ia não que eu não ia deixar. Agora deixa eu falar, gente. Deixa o like pra vocês me provarem pra ele que as minhas trollagens são mais legais. Não, galera. Se vocês gostam mais. É o seguinte, vocês vão deixar o like. Mas quando eu fizer a trollagem com ela, eu quero mais like ainda. Não. As minhas tem que ter mais like. Ó, as trollagens que tiverem mais like são as que a galera gostou mais. Então, se vocês gostaram mais dessa aqui, vocês deixam muito like nessa. Mas se vocês gostaram das minhas, que inclusive estão aí no canal, e vai ter mais ainda, deixa o like na minha também, tá? Não vai ter, não. Vai, que a galera vai deixar like. Ai, galera. Enfim. Enfim. Eu vou respirar aqui agora porque, realmente, assim, eu tomei um susto, tá? Foi isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado porque eu não gostei. Mas tá valendo. Eu faço muita trollagem com ela, então tudo bem se ela fizer trollagem comigo também. Vou fazer trollagem com ela ainda, então deixa nos comentários também ideia pra mim, tá? Não deixa só ideia pra ela não, vocês estão deixando muita ideia pra ela. Eu preciso de ideia também, ó. Senão eu não vou vencer nunca, entendeu? Então, deixa ideia pra mim também. É isso. Me segue no Instagram, arroba Brenner Mariano. Eu tava até fazendo stories aqui, antes de você me trollar. Vou continuar fazendo meus stories e fazer meus stories da gente fazendo nossa parte italiana. Então, gente, entra no meu Instagram aí, ó. Arroba Brenner Mariano, fechou? É isso. Um beijo e tchau! Tchau!